Eu sou o Cirelo Souza, sou proprietário da Cirelo Cabos, uma empresa do ramo de e-commerce. A Cirelo Cabos iniciou vendendo apenas um item, um modelozinho simples de cabo, que era o cabo RCA. A partir daí, de acordo com a necessidade dos próprios clientes, eu fui evoluindo de um cabo para dois, três, cinco, dez. Hoje a Cirelo Cabos tem mais de seis mil itens. Eu comecei a vender pela internet porque eu queria aumentar o meu mix e até atender mais pessoas. Poderia abranger o Brasil inteiro. Era muito difícil vender pela internet antes. Eu cheguei a abrir três e-commerce em um período de um ano e nenhum deram certo. A principal dificuldade de um e-commerce é ser reconhecido. Eu resolvi esse desafio com muito investimento em mídia, dizendo para o cliente, eu existo, eu faço propagandas em jornais, algumas propagandas pequenas em rádios, em revistas especializadas do segmento, em alguns blogs relacionados ao assunto também, em várias redes sociais. O SEBRAE ajudou no planejamento de marketing. Eles me daram um horizonte. Falou, você deve iniciar valorizando a sua marca, o produto deve ter embalagens padronizadas, com boas qualidades. O SEBRAE me ajudou a dar muita confiança na minha própria pessoa, porque eu não acreditava muito que dava certo. Eu não conhecia essa palavra empreendedorismo. Para mim, eu me virava. Era a forma mais correta de se falar antigamente. E o SEBRAE falou assim, não, Cirilo, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que ver o seu caixa. Hoje em dia, eu continuo buscando informações no SEBRAE. Eu quero expandir meus negócios, abrir franquias. E eu acho super importantes as informações que eu pego lá. Vale muito a pena a pessoa entrar lá e pegar essas informações para não cair em armadilhas. E a pessoa entrar lá e pegar essas informações para não cair em armadilhas.